Serra bonita ali, ó Legal aqui, ó Agora nós vamos Partir pra subida da serra São oito quilômetros De serra Só subindo O carro descansa de jeitinho E vem uma chuva A colar Linda, olha O lado da Do nascente Muito próximo, tá chovendo Toda a região Ó, um arco-íris bem legal ali, ó Olha Maravilha Lindo, lindo Tá enfiado dentro da serra E a chuva já vem ali, ó Olha, a chuva ali no início da serra Tá bem ali Depois dessa pedra grande ali, ó Daquele morro A chuva já vem ali Olha, que lindeza É nesse Olha Dentro dessas serras Tem muito macaco Meu pai sempre dizia que tinha macaco dentro dessas serras Tinha onça Aqui é o início É nove quilômetros, né Tá marcando aí de extensão a serra Então, nós começamos agora Na subida Subida da serra Serra do Teixeira Meu carro chega Pesa Olha O arco-íris ali, ó Isso é sertão Olha Legal, né Diziam Que isso eram os pés de Nossa Senhora Os pés, olha Os braços, olha Os olhos, não sei É dois, ó Um atrás um do outro Olha Eita Isso é um privilégio Então Dizia que era Isso era Desviando a chuva Eles quando faziam isso Não ia chover O arco-íris sugava a chuva todinha Interessante que ele só sai desse lado ali, né Porque ele não sai do outro lado À tarde Esse é o reflexo do sol, né São muitas lendas que as pessoas criam Tem outra lenda aqui que diz que Lá a pedrona do tendor, né Que é lá em cima Dizem que ela Dizem que ela Botaria esse nome Tem dó Porque As pessoas Pegavam outras Sequestravam as pessoas Por um motivo ou por outro E amarrava e soltava as pessoas De pedra abaixo E as pessoas morriam, né Só no embolado da pedra é muito alto Então A pessoa Um dia uma pessoa escuta De longe, né Algum vizinho escutou Uma pessoa dizendo Tem dó Tem dó Tem dó Olha 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 Então por isso que a pessoa começou a dizer Tem dó E ficou Ou não Tem dó Tem dó Olha Bora, Marília Aproveita E ele tá vendo Hã? Olha aqui Quando a gente pega um carro aqui Aqui se não passar assim Não passa não Lá vem outro E aí? Se ele ver primeiro Ele der certo Aí eu vou Lá vem outro Ó, um carro forte Não dá Era só a polícia Vai ser um canto desse carro Olha Então a gente pega um carro desse aqui Na subida Pronto A maior dificuldade do mundo Você Pode ser um negócio solto É Pode ser um negócio na mala Solto Parecido, né? Olha Serra na frente Bem legal Olha Uau Não, mas isso é uma batida Batida não é coisa Isso não ia cruzar não Olha Aqui Se não vier Quando você for entrando Dá tempo Olha Graças a Deus Aqui Tachou um cantinho Que dá pra passar, né? Muito complicado Cheio de curva Então é muito necessário Fazer Essa outra via Por ali Muito necessário Olha Olha Serra Quando chegar naquela Subir e sair Da paradinha lá em cima E olha Olha o que Olha o que